Olá, eu sou o Eurisson Lima e seja bem-vindo a mais um vídeo. E neste momento eu quero convidar você para aprender de maneira rápida decretos poderosos que movem o sobrenatural ao seu favor, para manifestar mais dinheiro em sua vida financeira. Com esses decretos mais poderosos do mundo, você pode manifestar dinheiro de uma maneira mais simples, mais rápida e mais fácil. Pois como o dinheiro é puramente energia, nossas palavras também são energias. Diz assim, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Aqui diz sobre o poder das nossas palavras e como isso funciona exatamente. Ao determinarmos conscientemente uma intenção todos os dias e repetir esses decretos que vou compartilhar com você do dinheiro, você estará movendo o sobrenatural ao seu favor e mais dinheiro virá para a sua realidade, pois você está usando o poder das palavras com convicção e intenção. E essas manifestações funcionam com base nas frequências vibracionais. Em outras palavras, de acordo com suas emoções e sentimentos, quanto mais alta for a frequência da taxa vibracional, mais abundância, mais felicidade e prosperidade fluirão para a sua vida. Se você acionar esses decretos quando estiver em uma alta vibração, sentindo emoção elevada e ainda usando a fé, a visualização, vendo o montante de dinheiro que deseja, ele virá para a sua vida mais cedo ou mais tarde, não tenha dúvida. Agora, certifique-se de que os decretos sejam repetidos conscientemente, pois é necessário fazer com consciência, a consciência que vem da nossa alma e faça com fé e convicção. Agora imagine o poder que você tem dentro de você. Lembre-se, Deus criou todas as coisas pela palavra. Pessoas foram e são curadas pelo poder da fé. Outros realizam grandes feitos pelo poder da visualização. Outros tanto manifestam pela afirmação. E ainda outros tantos profetizam e realizam. Então aqui vamos juntar tudo isso e fazer decretos poderosos em sua vida. Então, neste momento, use toda a sua fé. Visualize o montante de dinheiro que deseja. Sinta uma emoção elevada como gratidão, amor. Em seguida, comece a usar os decretos. Pois é muito importante que seus sentimentos e emoções correspondam aos decretos, bem como uma visualização. O uso desses decretos, de afirmações e manifestações é para você ouvir e repetir todo dia, pois é uma maneira muito poderosa de fazer mudanças em sua vida. Então ouça agora esses decretos poderosos para você manifestar para que a transformação chegue em sua vida. faça isso, pois isso transforma a sua mente, muda o seu cérebro, muda suas emoções, seus sentimentos. E quando você estiver como aquele que tem, mais e mais você receberá. Agora eu te convido, lembre-se, assine o meu segundo canal, o link está aqui abaixo. Inscreva-se aqui também no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e a gente se encontra logo mais no próximo vídeo.